A gente não tá ocupando, os caras tão ocupando Chama os papos de lá, irmão, vizinho Dá as fotos aí, Enoca, arrocha aí nas fotos Arrocha aí nas fotos Arrocha aí nas fotos Arrocha aí nas fotos Seu Clélio, seu Clélio Arrocha aqui Bora, cara, vai pra café, cara Bora Bora genocide Vira Vem Vem Me encontrando que na parte Tempo eu não me amar Ficar 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 A gente vai falar ali, aí tu se liga aqui Tá ligado? Deixa eu ver se o sol dali tá melhor Aí Vivi, ó Quando a gente estiver falando aqui, tu aponta pra gente Tá ligado? Assim, ó Enquadra aí, vê se tá enquadrando Boa Cíntia, dá o palco Pausa Pausa E o que é essa música aí? Ai meu Deus Oi Oi Isso é suco de abacaxi, é Deusa? Você é digital na hora de ouvir música Sim Não, isso aqui é o que? Tá espumando É leite Leite espumado, menino Eu também Eu também Só porque o microfone Tem aí esse de baixo Isso Segundo, Cíntia Muito bem Aí você aumenta ali no microfone também Tem atrás um botãozinho que gira Dentro da... Aí É isso Tem um botãozinho que gira, ó Você gira ali Tem uma tomadinha Beleza, ó Tá vendo que aumenta? Muito bem, Cíntia Seu Clário, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rapidinho, não Vem pra lá que a gente tá transmitindo ao vivo No site do CPCC É... A gente tá comemorando a sétima edição Do Café da Manhã Comunitário Que começou há sete anos atrás Uma iniciativa do nosso amigo aqui, seu Clério Esse negócio do CPCC já inventa essas coisas Aliás, o futuro de ficar fazendo evento comunitário Pro pessoal Tem esses negócios Aí começou o Natal A gente vai completar Dez anos do Natal, ó Do Natal Feliz Ano que vem Quer dizer Esse ano, né? 2018 A gente completa dez anos E esse ano a gente completa sete anos Do Café Comunitário Que começou com seu Clério A primeira edição foi lá embaixo e tal Na casa do José Marcos A gente fez Na época o pastor... Era Luiz Miguel? Não Eu acho que era... É, já era o pastor Joinha, né? E tal Participou também Na primeira edição E esse ano a gente está completando sete anos Aí, seu Clério O senhor que inventou esse negócio Não tinha o que fazer Só botar trabalho pra gente fazer Na comunidade Qual é a importância de fazer o café comunitário Assim pra comunidade? Bom dia pra todos Bom dia Pra mim é satisfação Certo? Mais alto Eu estou falando mais alto, meu filho Como eu sou o vovô Eu sou o vovô Certo? Pra mim é satisfação muito grande De estar ao lado de vocês Certo? E eu tenho que agradecer a Deus Porque muita gente já sabe Que eu fiz doente Jesus me resgatou E eu estou aqui com vocês Alguma coisa eu tenho que fazer Jesus disse Alguma coisa eu tenho que fazer Pela São Rafael ainda E eu vou fazer Alguma coisa por aqui Pela São Rafael Tem um projeto aí que eu não vou dizer Daniel já sabe Projeto que ele é Só quando a gente tiver certeza Ter certeza mesmo Que nós vamos fazer esse negócio Aqui dentro da comunidade São Rafael E eu tenho que agradecer a vocês E vocês me aceitarem Daniel Você é um camarada Aqui é o cara Eu digo aqui é o cara O nosso amigo ali É o figura Certo? E agradecer a Deus E a você Que está com vocês Tá? Muito obrigado E vamos ao café Vamos comer Já sei a sua cara Que começou esse negócio Do café da manhã Enoque Rapidinho Só para a gente começar Porque está todo mundo com fome Vem aqui Rapidinho A gente vai falar Vira para lá Que a gente está transmitindo ao vivo No site do CPCC É Para vocês que não conhecem Esse é Enoque Enoque é o idealizador Do Centro Comunitário De Economia Solidária Polsinja Que esse ano O café da manhã comunitário Excepcionalmente Vai estar sendo feito aqui Porque a gente quer começar A ocupar esse espaço Que vai ser o primeiro espaço Comunitário De Economia Solidária Do Brasil A gente está fazendo isso E aí o idealizador Desse espaço Nossa amiga Enoque Está aqui Continua contribuindo com a gente E ele dizer Qual a importância Desse espaço Que vai ser o primeiro espaço De Economia Solidária Comunitária Do Brasil Enoque Bom dia a todos e todas Em primeiro lugar Quero dizer Que eu fui um dos participantes Do primeiro café E uma lógica Que não existe Em outros lugares Que é trazer Todas As entidades Para dentro De um projeto Eu faço parte De uma igreja E nesse primeiro ano A igreja também Fez parte Nesse café E estamos aqui Mais uma vez E falando sobre O espaço Coloca um zoom Aqui nessa logo Que é um espaço De Economia Solidária Comunitário Não é um espaço Do governo E sim Da própria comunidade A gente lutou E estamos chegando Eu fiquei até Muito emocionado ontem Quando eu vi a grafitagem Já Desse espaço Porque faziam Quatro anos Que a gente Tinha adquirido Esse local E eu fiquei Muito preocupado E de repente Acabar E eu estou aqui Com um filho Dando A participação De um filho Para vocês Porque É um sonho E esse sonho É verdade Esse sonho Ele está sendo realizado Talvez que A gente Até nem Disfrute tanto Por causa Do tempo Mas A comunidade Vai disputar De um sonho E esse sonho Não tem preço Não tem valor E eu tenho certeza Que As pessoas Que estão À frente Desse sonho Eles vão levar Bem longe Esse local A gente vai chegar aqui E vai ver Um espaço Onde as crianças Possam brincar Os jovens Disfrutem Quem sabe Os senhores E senhoras Também Disfrutem Desse local Então Sucesso Eu estarei Sempre por perto Sempre olhando Observando E ajudando No que der Para fazer Tá certo Então Força Garra E sucesso E a gente Chega lá Isso aí Nós temos um papel Fundamental Nessa Contribuição Da construção Desse Que vai ser O primeiro Centro Comunitário De Economia Solidária Do Brasil Batizado Em homenagem Ao professor Paul Sinja Tá ali na parede Ele que saiu De Brasília Na época Ele era Secretário Nacional De Economia Solidária E veio aqui Para inaugurar A pedra fundamental Que foi essa Sapata E aí Em homenagem a ele Esse espaço Vai receber o nome Do professor Paul Sinja Então a gente Quer começar o café Né Catecha Você vai fazer uma Fala A saudação Você que é diretora Geral do CPC Cateuxa Cateuxa Não A gente pode Fazer Café Agradecer a Deus Uma oração Para a gente Começar o café Eu estou tremendo O pessoal que vai participar Do café Pode se chegar Aqui mais próximo Desde já A gente agradece Toda a comunidade Que é fundamental A ação Rafael Nessa participação Nessa participação Do centro popular De cultura e comunicação De mais uma organização Do café da manhã Sete anos juntos E juntas E vamos aí Fazer dez Quinze Vinte Sempre juntos E agora Com mais um Espaço Que é o centro Comunitário Então vou agradecer A Deus Por essa oportunidade De estarmos juntos E juntas Vamos continuar assim Primeiro domingo Do mês de janeiro Do ano Então todo mundo Vamos se achegar Vamos orar E eu para orar Claro Onde é que é um chique Uma membro da igreja Quantas mulheres de pessoas E ali cantando e orando Vai te orar Oi Enoque Vem cá Amém Vamos orar Pai quero te agradecer Por essa oportunidade De estarmos juntos Senhor Para antes de tudo Louvar e engrandecer O teu nome Obrigado por esse momento De comunhão Com o nosso pessoal Com essa comunidade Maravilhosa Obrigado por esse espaço Senhor Que o Senhor nos deu Para continuar um sonho Para concretizar Deus um sonho Que é Fazer melhor Essa comunidade Pai Em nome de Jesus Abençoa o Enoque Abençoa Senhor Os sócios do centro Que o Senhor possa nos dar E continuar nos dando forças Para continuar Lutando por melhorias Desse bairro Em nome de Jesus Abençoa esse café Pessoal que não poderam vir Deus Que infelizmente Estão dormindo Se eu posso acordar Nesse momento E trazer Para esse lugar Deus Em nome de Jesus Que haja paz E que a tua sabedoria Seja derramada Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Vamos organizar aqui a fila O pessoal vai servindo Começa daqui Certo? Porque os pratos estão aqui Cuscuz, pão, frutas E o líquido Tranquilo? A fila faz assim Pode ser O pessoal é de lei Coloca a onda Pronto, gente! Não deixe eu me arrepender De um dia ter te amado, João Não deixe eu me arrepender Me prende nos seus braços, João Lembrar que essa é a sétima edição do Café Comunitário Não deixe eu te arrepender Pensando em você, João Não deixe o tempo apagar Eu posso te esquecer, João Me liga toda hora Vem a minha porta Vida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva pro cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura Me leva no seu passo Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Eu escapo entre seus dedos Me leva no seu passo Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Você me tem nas mãos Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Eu escapo entre seus dedos É o quê? É o quê, meu amor? Tem papão? Se você quiser café É o quê? É o quê? Ah, Lobo 긴 O quê, meu amor? Pera! Imagina O quê? Comete uma loucura Quem Task fee Entre seus dedos Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta de ouro Eu escapo entre seus dedos Eu vou te dar uma bonita Eu vou te dar uma bonita Eu vou te dar uma bonita Era uma vez De que todo dia era bom De viciar seu gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de auto-dão Dava pra ser O mesmo dia em que escolha ser de lado E acabava tudo em lancho Vai acreditar, talvez não afirma Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um carro, um carinho, um remédio É a arte e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dora e vem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dora e vem menos que um coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dora e vem menos que um coração partido É uma vez É uma vez É uma linda sábado, reclamo dessa juventude. Tempo de não precisar, que a terra em grande precisava de atitude. Tempo de não desabra, não dá força com a ficha no orelhão. Tempo de não deixar de uma pala de 50 anos e a terra em grande precisava de atitude. Hoje você é digital, olha para resolver. Tempo de não deixar de uma pala de 50 anos e a terra em grande precisava de atitude. Tempo de não deixar de uma pala de 50 anos e a terra em grande precisava de atitude. Eu só quero fazer a internet pra passar pra ver Gostaria de espiação Tem bojinha em todo o grupo de família Que de curtida tem um canavial Que foco a luz e se perseguir Até minha faculdade é de um dia digital Até minha foto tem internet Wi-Fi até o meu mural Eu só tenho a passar o segredo no dia a dia Só me paro digital Até minha foto tem internet Wi-Fi até o meu mural E você traz o meu passado, o seu tempo no dia a dia Só me paro digital É assim, só ilusão Assina de quem a muscula e pega a paixão Destinos que se atrapalham Lugares e loucais Teremos que se contem que a visão Você me desistou O amor A ti nunca mais me gustou Você me convidou Onde a minha mão Onde a minha mão Onde a minha mão A minha mão A minha mão Que a sua mão É a mão O que a minha mão A paixão Onde a minha mão Onde a minha mão Te perderam Não poder me dar Desejos te renderam Pra me dar De mais Você fez o amor Você fez o amor Você fez o amor Os olhos estão junto a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você fez o amor Você despediçou O amor ativitou Jamais mudou Você fez o amor Fugiu com a minha paz Mas você despediçou Batiu e nunca mais ficou Você me complicou Fugiu com a minha paz Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra cheio É só saber que em algum lugar eles é o curtir É sobre cantar e poder esculpar mais de qualquer voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre a voz É saber se sentir infinito E o braço tão mais tão bonito É saber sonhar É como fazer valer a pena A cada verso daquele proeiro sobre aquele tal Não é sobre chegar no topo do mundo Saber que venceu É sobre escalar e sentir que o ruim te fortaleceu É sobre ser aprendo também tem horário em outros corações Que acender a luz continua em todas as situações A gente não pode ter todo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso De os presentes que a vida trouxe pra perto E não é mais 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 Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre o que o seu dinheiro é capaz de comprar Também não é sobre o que o seu dinheiro é capaz de comprar Porque quando um menos te espera vir ele em todas as situações Segura o seu filho em todo o mundo E por isso eu prefiro o coração E abraço os seus pais em pensão aqui O que o pai deu a pena e vem a pena E a vida é tremendo ao terceiro E a gente é só passageiro pra cheirão para ti A vida é tremendo ao terceiro O que é isso? Que a vida cria o parceiro e a gente é o passageiro prestes a partir Seja Deus, como inventar um adeus, seja Deus, como inventar um adeus Seja Deus, como inventar um adeus Seja Deus, como inventar um adeus, seja Deus, como inventar um adeus Seja Deus, como inventar um adeus, 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 seja Deus, como inventar Adeus Te deixei Onde é que A gente tem Onde é que A gente tem Que não passa Escreve um traquinho aqui Estava falando Que está sendo oirante Te amo Onde é que 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 A CIDADE NO BRASIL Quando você se lembrar de mim Dei um sorriso maior que eu ver Pensa que tudo valeu a pena sentir Mesmo distante, te amo E meus planos de sermos um Que não há razão pra sofrer Se você ainda está aqui Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Quando você se lembra de mim Quando você se lembra de mim Uma canção qualquer que eu vi Pensa que tudo vai dançar vale a pena E quando o sol tocar seus cabelos Nas fases da lua Nas frases de amor Até quando o frio Me diga o meu tom Você se cansar de morrer Eu vou estar dentro Bata uma foto aqui, por favor É aqui mesmo Bora, Andor, bora, mano Bora, João, tomar café, pô Chega, chega Bora, Andor, chega Tomar café Bora, Andor, chega e tomar café Bora, Andor, chega e tomar café Bora daí, bora daí Tomar café Cadê Bruna, cadê Sofia? Oxe, foi que o que você já chegou agora, hein? Seu Jemarco é precisando do sol de manhã, meu filho Vai dar uma foto, o senhor chegou agora Foi dormir que hora? O senhor durma até seis horas e o leque de seis Foi estar fazendo o que? Foi essa besteira? É só então, eu vou acabar aqui Sem cada detalhe De quem é você? O senhor vai marcar o pincel da pincel da pincel do 2016 E o resto é importante Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Quando você se lembra de mim Quando você precisa de mim Lembra que eu Estou vendo aqui Perdi o sol Pra quando você É Se lembra de mim Ou não vai 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 Muito obrigado Muito obrigada Amém Vem cá Vem comer um cuscuzinho pra só ficar forte Vem cá Não vai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai começar a banda dando acordes de uma canção Casas preparam pra entrar no salão Anunciando que não dá pra parar ou não para Do lado daqui, meu coração dispara só de te ver E eu fingindo que você não está lá Mas o balanço já começa a envolver todo o lugar Acenou de lá, tem um tchau daqui, sugerimos um bate-papo Bora Vinícius, uma café Vinícius, bora, rocha Tchau Maria! Agradecer a você que está em casa assistindo pelo site do CPCC A sétima edição do Café Comunitário da Comunidade de São Rafael Uma realização, uma idealização do seu Clélio Bora Léo! Tá aí ó, o Léo tava vendo no Face Agradecer pra quem tá curtindo no Face, quem tá curtindo no Youtube Quem tá curtindo no nosso site Sétima edição do Café Comunitário Tá aí ó, o Léo tá vendo no Face, quem tá curtindo no Face O Léo tá vendo no Face, quem tá curtindo no Face O Léo tá vendo no Face Ó a Patrícia, tem tudo ali Quem mandou tomar café e vir pra cá Quem mandou tomar café e vir pra cá O Léo tá vendo no Face, quem tá curtindo no Face Maria! Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Se apaixonar Vem dançar Maria! Dê tchau! Maria é time da gente Dê tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar Tô ficando aqui Só Deus sabe onde a noite vai A gente fica à vontade Simbale, começa a dançar A dançar E aí A saudade A gente fica à vontade Simbale, começa a dançar A dançar Nessa onda A gente se envolve E começa a dançar A gente começa a dançar Vem, vem, vem dançar A dançar Vem, vem, vem dançar A dançar A dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem falsa Vem, vem 나� E aí Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem dançar Eu não sou das castanhas Eu sei, parece estranho A frequência que eu tenho Mas é repetir o seu mais em sequência A paixão era consequente Só o seu corpo me deu a sua posta Ser feito de olhar pela minha atenção Sorriso destrói mil outras Vem cá, não teu corpo me aquece Tanto que eu fizer, tu merece É a sorte, amor, o que é perto Disse o meu sangue, eu devo ser Limpou o coração que gera amor E Deus nos fez de dois O sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol, o sol E é vivendo o que eu amo, fez o seu nome e me apresse Pedi pra Deus cuidar de cada paz É o meu futuro transformando o seu que eu traço Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu palco e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu, deu certo E creio no coração que já era a dor E Deus nos fez de dois Um sol Um sol Um sol Um sol Olha só gente, a gente tá se fortalecendo agora Pra o próximo final de semana trabalhar Tem pouco mais pra limpar, viu? Tem bem pouquinho, viu primo? Corra não, viu primo? É só esse terreno pequeno, viu? A ideia é a gente construir aqui um grande ginásio Pros coroas, mas não Porque os coroas não tem mais coração pra correr, pra jogar bola Os coroas é só pra trabalhar, né? É Não, vai ser um campinho de grama aí pra bater bola, pô Aí vai botar uma mesinha ali de dama pra vocês ficarem na sombrinha Tomando água de coco, Raul, só Easy Rapaz, a Daí acordou agora, bicho Cadê Sofia, bicho? Rapaz Mas, vai lá, olha A gente vai fazer o campinho aqui pra bater bola, dar pros adultos, né? Fazer uma peladinha As crianças também Agora a gente precisa de ajuda pra roçar o bato, né? É sério Sábado que vem, domingo, a gente vai estar aqui o dia todo fazendo um Um roteirão pra limpar aqui Aí quem puder ajudar Vai ser um espaço aí pra fazer atividade da área de lazer das crianças do projeto E sempre ao dançar com a minha cidade Promete o sol e sempre com o olho E cantar de graça, onde está seu planeta? O céu e sempre o céu Aí o ponto segura Promete o dar-te eternamente o meu amor Ó, massa, esses caras do time dos veteranos Ó, ó, o prato de rosa Light em geral, meu amigo Atleta é outra história É o atleta pra manter esse físico, esse esporte atlético Ah, ó Manter esse perfilzinho sexy Ó daí, ó Ó daí também, vou matar esse corpinho sexy Né? E aí só pra dar um migué pra dizer que é comportado Pegou só melancia Seu Zé Bá, olha aí Seu Zé Bá, olha aí Sou Zé Bá, olha aí E aí Muitamários Ué, babe, olha aí Mangumes E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, 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 tchau! Tchau! E aí, 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 tchau! Os motoristas mais gente boa dos pedaços chegaram para fazer a alegria do seu rolê de baixo F e pede um 99. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Um aroma de amores Pode abrir um espelho É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solidão que passa O sentido da vida É encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama a nuca sente vez E pra cá o seu segredo E quando segredos traz o coração Quem revelará o mistério De uma mulher O amor é triste e a tristeza Bendigando o sorriso O saco procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Quem tem sorte 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 O amor é feito de paixões E quando perde a razão O amor é feito de paixões E quando perde a razão O amor é feito O amor é feito de paixões E quando perde a razão O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão O amor é feito de paixões Quando perde a razão Nossa, não é triste e a tristeza Bendigando o amor de sol Ei, Daniel, vou tirar Vai ser E aí, Daniel, vai ser A minha mulher Vai ser O coke O cérebro procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai, mas junta Se ama, nunca sente ver Tá calor? Aqui tem ar funcionado E 10 reais off na primeira corrida Com o cupom verão 10 Baixe o app e só vai de 99 Você que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada custrói Surgimento, indecrimento, muito discernimento Quando ela diz não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento, eu compartilho no momento Quando ele levanta a mão Ela vai, ela vem Meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô à toa Respeita, respeita, respeita as mina, porra Diversão é um conceito diferente De todas as partes envolvidas com cem E o silêncio é um grito de socorro Escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca aprendi Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer E o cinismo obtuso daquele cara confuso Mas eu vou esclarecer, mas eu vou esclarecer abuso Ela vai, ela vem Meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô à toa Respeita, respeita, respeita as mina, porra Eu vou esclarecer, vou esclarecer, mas eu vou agir Eu vou esclarecer, você te dê Tu não é se fazer, não é se faz Ai, eu vou esclarecer, você não é te levar E eu lanço, por todo mundo, a todo mundo Por todas nós, por essa voz Que só quer paz, por todo luto, não quer demais Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada Mas a luz não se apaga, digo que sinto, ninguém me cala Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô a tomar, respeita, respeita, respeita as mina, porra Agradecer a você que tá em casa, assistindo pelo site do CPCC, a transmissão A gente tá encerrando agora Agradecer a todos os colaboradores A nossa diretora geral, Catuxa Maria da Cunha Que está aí, mais um ano à frente do Centro Popular de Cultura e Comunicação Lembrar pros associados do CPCC, dia 26 de janeiro Assembleia de Sócios do CPCC Prestação de Conta 2017 Avaliação 2017 E Planejamento 2018 Então dia 26 a gente se encontra lá na sede do CPCC Pra fazer a Assembleia Geral dos Associados E a gente encerra por aqui o nosso Café Comunitário 2017 A sétima edição, 2018, ó, passou até o ano, né? 2018, a sétima edição do Café Comunitário Uma realização do Centro Popular de Cultura e Comunicação Com os moradores, com os colaboradores E uma idealização do seu Clélio Então a gente agradece vocês E lembrar que esse ano de 2018 Vocês vão ver a gente mais vezes Porque a Rádio Comunitária Voz Popular Vai começar na web a partir desse ano Então, seu Zé Marco aqui Um dos nossos associados Nessa contribuição Então valeu E até a transmissão E lembrar que a partir desse ano Vocês vão encontrar com a gente mais vezes No site do CPCC No Facebook e no Youtube Valeu 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 Eu vou numa pessoa, família Eu vou com o Bibius Falo, eu vou chamar o Ministro É, muito gostinho É, linda Vídeo Eu vou chamar o Bibius Com o Bibius É, conseguiu Cândida Eu vou lá Eu vou fazer o quê Com o Bibius Obrigado.